Olá, pessoal! Eu sou o professor Grins, e nesse vídeo nós vamos desenvolver essa expressão e discuti-la detalhadamente. Então, vamos fazer a leitura da expressão inicialmente. 1 quinto de 5 fatorial dividido por 4 mais 1. Eu já vi a presença de divisão, soma e também de multiplicação, porque esse D tem um efeito de multiplicação. Então, vamos reproduzir, convertendo esse D para a sua operação equivalente, vezes 5, e ainda continua sendo fatorial, não apliquei o fatorial, dividido por 4 e 1 mais 1. Então, nós temos um confronto aqui e tem uma prioridade a ser obedecida. Multiplicação e divisão vem antes da soma. Então, eu tenho que acionar primeiro a multiplicação ou a divisão. Mas, quando as duas estão juntas assim, o que eu faço? Eu escolho da esquerda para a direita no mesmo sentido que a gente escreve no caderno. Então, se eu pegar da esquerda para a direita, quem vem antes é a multiplicação. Então, a multiplicação terá prioridade, porque ela está mais à esquerda. Então, 5 vezes 1, 5 fatorial, dividido por 5, multipliquei isso aqui, então para de escrever a multiplicação. E depois eu vou fazer a divisão por 4 mais o 1. O mais é o último aqui no caso. Bom, para fazer essa divisão, eu não posso fazer com o fatorial desse jeito. Eu tenho que acionar o fatorial, então 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, sobre o 5. E tudo isso dividido por 4 mais o 1. Podemos simplificar esse 5 com esse 5. E aí vai dar 4 vezes 3 é 12, e 12 vezes 2 é 24, e 24 vezes 1 continua sendo 24. Então, 24 dividido por 4 mais 1. 24 dividido por 4 é 6, mais esse 1. Finalmente, agora é a vez da soma, porque a multiplicação e a divisão já foram acionadas. Então, sobrou essa aqui, 6 mais 1, 7. Qual é a resposta certa? Então, 7, né? Ó, resposta certa, letra A. Contudo, antes de terminar o vídeo, vou deixar para vocês um exercício sugestivo para vocês tentarem resolver. Deixe a resposta que vocês encontraram na descrição do vídeo, que eu confirmarei se ela está correta ou não. Conheça também os cursos de matemática e física que eu estou enviando através de e-mail e pendrive. O link de acesso a esses cursos estará disponível na descrição deste vídeo. E me despeço agradecendo a todos pela presença e espero encontrar vocês em um próximo vídeo. E aí E aí